Acho que uma boa parte das pessoas conhece o fatídico episódio em que Simpsons vem para o Brasil. Esse episódio foi extremamente polêmico e controverso, e que com um recente especial lançado de Simpsons, eu dei uma olhada na série e acabei lembrando desse famoso episódio que mostra o Brasil como um dos piores países do mundo. E eu pensei, bom, por que não analisar um pouco esse bizarro episódio e refletir sobre os estereótipos mostrados lá, se realmente são fato ou se são coisas só sem sentidos para tentar ser engraçados. Então, é sobre isso o vídeo de hoje. Os Simpsons falaram a verdade sobre o Brasil depois da enda. Hi, I'm back, e o episódio em questão é o episódio Blame It On Lisa. É o 15º episódio da 13ª temporada. Esse episódio é uma paródia de um filme chamado Blame It Real, um filme gringo que se passa no Brasil. No Brasil, entre muitas aspas, né? Se passa no Rio de Janeiro. Mas a gente fala sobre isso depois. Bem, em Blame It On Lisa, os Simpsons viajas a um Rio de Janeiro para visitar um garoto que a Lisa adotou à distância. E bem, o episódio é basicamente uma chuva de forçação em estereótipos, mostrando uma cidade extremamente suja, com excesso de violência e apelo sexual em programas infantis. O que pra mim é o mais esquisito. Mas certo, vamos continuar. Mas o que eu acho extremamente bizarro desse episódio é como é mostrado uma cidade extremamente infestada de macacos e várias favelas. O episódio inteiro parece que eles realmente se esforçam para tentar ser o mais ofensivo possível. Parece realmente que os escritores desse episódio não curtiam muito o Brasil. Porque, por mais que digam que o Simpsons zoa todo mundo, se a gente comparar com os outros países em questão, o episódio do Brasil é o cinco vezes mais estereotipados em relação aos outros. Enquanto, por exemplo, o Simpsons na França faz uma piada sobre vinho, e o episódio basicamente fala sobre coisas ruins que acontecem na França, naquele episódio em específico, e não necessariamente sobre a França em si. Enquanto no Brasil é tipo... Um rei, olha como eles são ruins, olha essa cidade suja, olha esse monte de macaco. Rei, olha como o brasileiro é tudo bandido, olha como o brasileiro só sabe sambar e jogar futebol. Enquanto no episódio da França é mais tipo... Rei, olha esse cara ruim que vive na França. Entendeu a diferença? Por isso que eu digo que os escritores deviam ter alguma coisa contra o Brasil. Tanto que lá pra frente, eles citam de novo que o Brasil foi um dos piores países que eles já visitaram. Mas enfim, eu não vou ficar aqui pagando de politicamente correto e falar que esse episódio deveria ser banido. Né, eu acho que eles apenas tentaram ser mais adultos, sei lá. Esse episódio foi lançado em 2002, ano em que desenhos adultos de humor pesado como o South Park e o Family Guy estavam fazendo muito sucesso. Então acho que os Simpsons devem ter tentado pegar uma rabeira nesse humor mais ofensivo. Mas acho que eu e a maioria das pessoas ficaram meio confusa com esse episódio, pois por mais que ele seja supostamente pra fazer uma paródia do Brasil e dos brasileiros, ele meio que falha miseravelmente e meio que se tornou uma paródia do Rio de Janeiro. E eu vou explicar. Tipo, pelo menos comigo e com a maioria das pessoas à minha volta, 90% das coisas mostradas não chega nem a ser um estereótipo. É só literalmente coisa desjogada. Tipo, todos os brasileiros fantásticos pro futebol. Eu acho que, de tudo mostrado nesse episódio, esse é realmente o que mais faz sentido. Apesar de eu não acompanhar futebol e conhecer muita gente que nem liga pra futebol, de maneira geral, o brasileiro realmente gosta de futebol. Mas outras coisas como, por exemplo, pessoas extremamente pobres morando em favelas e roubando uns aos outros, ratos coloridos porque o governo pintou eles junto com as casas e macacos invadindo a cidade, é algo tão distante, não só de mim, mas provavelmente de uns 70% brasileiro. Digo primeiro porque favela é algo que literalmente só existe no Rio de Janeiro e alguns lugares de São Paulo. Rio tem 6 milhões de habitantes e o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas. Cara, na real, acho que mais de 90% dos brasileiros nunca viram ou pisaram numa favela. E antes que alguém pergunte, bairro pobre é completamente diferente de uma favela, tá? Bairros pobres existem literalmente no mundo inteiro. Desde os Estados Unidos a Canadá, passando pelo Japão e qualquer outro país que você pensar. Já favelas são aglomerados super normais. É aquele estereótipo padrão com várias casas empilhadas uma em cima da outra, geralmente com uma situação bem precária. Falta de saneamento básico, esse tipo de coisa. Toda favela é um bairro pobre, mas nem todo bairro pobre é uma favela. Inclusive, a maior favela do mundo, nem a brasileira, é a favela de Mahashastra, na Índia, com 19 milhões de habitantes. E o mais irônico é que a favela de Hidalgo Country, nos Estados Unidos, é tão grande quanto a favela da Rocinha, a maior favela do Brasil. Mas, pah, é óbvio que os Estados Unidos não vão ser reconhecidos como um país de favelas, né? Não é meio engraçado que favelas no Brasil viram meio que uma marca do país, mesmo que isso sendo algo que só acontece majoritariamente no Rio de Janeiro? Um único estado no Brasil, enquanto outros países que também têm favela, como os próprios Estados Unidos e a Índia, não são citados por isso. É o típico caso de gringo que vem pra São Paulo, Rio de Janeiro, dois estados hiperlotados e agitados, e com má distribuição de renda, e saem achando que o país inteiro é assim. Sendo que se você for pro interior ou pro qualquer outro lugar estado do Brasil, a experiência vai ser completamente diferente. Mas enfim, uma coisa também abordada nesse episódio, é a hipersexualização de programas infantis no Brasil, o que eu me pergunto muito quando isso aconteceu, saca? Já que eu nunca vi esse tipo de coisa, aparentemente eles fazem uma paródia da Xuxa, que realmente se envolveu em coisas meio controvérsias, mas geralmente é só um caso que rolou e que nem repercutiu tanto na época, sem falar que o máximo de sexualizar o que tinha nela era, sei lá, usar roupas curtas, talvez? É isso? A hipersexualização de programas infantis no Brasil, é uma mulher com roupa curta? Mano, existem curtas da Betty Pope, um desenho norte-americano que fazem literalmente menções a estupro, pica-pau tinha personagens femininas muito mais sexualizados que a Xuxa. No Japão, existem desenhos infantis com conteúdo adulto junto, mas o problema é o shortinho da Xuxa? Meio irônico, não é mesmo? Sem falar que isso rolou nos anos 90. Em 2002, quando esse episódio foi lançado, esse programa da Xuxa nem existia mais. O mais irônico de tudo é que o Brasil é literalmente referência quando se fala em programas voltados para o público infantil, como um peixe analta e show da lula sendo ótimos para criança. Além de Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum, que foram e são considerados um dos melhores shows educativos infantis já feito, ganhando diversos prêmios. Outro tópico que esse episódio bate bastante na tecla é os macacos. Eu sinceramente nem sei muito o que dizer. As únicas vezes que eu vi macaquinhos na vida foi em um parque florestal. Então, é, eu acho que isso também já retira outro estereótipo bem esquisito que eles usaram. Sem falar que macacos é muitas vezes um termo racisto, utilizado por pessoas de países vizinhos ao nosso, como a Argentina, para se referir aos brasileiros de maneira geral. Então, é, eu não acho que o Simpsons fez isso como uma alusão ou uma piada racista, tipo o Brasil ser um país infestado de macacos, entre aspas. Eu acho que não, eu espero que não, pelo menos, mas foi uma piada bem esquisita. E outra coisa que eles batem na tecla é sobre roubo, mas isso eu já não sei dizer. Eu moro numa cidade de interior, então eu meio que nunca fui roubado. E é meio difícil roubar alguém aqui, todo mundo se conhece. Mas eu não vou negar que isso é um problema do Brasil. Então, diga aí nos comentários, na sua cidade tem muito roubo? Você já foi roubado? Mas, sobre o episódio, eu daria um 5 de 10. Sobre o quão correto ele é sobre o Brasil. Porque ele é mais um grande estereótipo do Rio de Janeiro em si do que do Brasil como um todo. E eles mesmos sabem disso. Já que, depois, eles gravaram outro episódio sobre o Brasil que ainda fazem piadas com o país. Porém, mostrando outros lugares, outros estados. E de uma maneira muito menos forçada e jogada, igual esse episódio do Rio de Janeiro. Mas, hey, diga aí nos comentários. Você discorda de mim? Você concorda? Diz aí que eu vou amar ler e responder todo mundo. Mas, enfim, deixa um like e considere se inscrever. Que eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.